Não faz muito tempo eu estava num museu, havia uma fotografia de um homem lá, 150 libras, e dava análise dos produtos químicos do seu corpo, ele vale 84 centavos, é tudo o que um homem de 150 libras vale, são 84 centavos, mas ele com certeza colocará um chapéu de 10 dólares em cima desses 84 centavos, e pensa que é algo grande, isso mesmo, uma mulher envolverá esses 84 centavos em um casaco de peles de 100 dólares, e não falará com metade de seus vizinhos, qual é o problema, o amor de Deus o leva a algum lugar, isso mesmo, que é isso, ainda são 84 centavos, sem dúvida, você cuidará bem disso, mas aquela alma que vale 10 mil mundos, você deixará que qualquer coisa a traga para baixo, Isso mesmo, essa é a verdade, nada além de almas perdidas, é a única coisa que tem algum valor nisso, dinheiro passa, casas se desfazem e se vão, tudo na terra se vai, O único valor, valor duradouro, Prefiro ter uma alma na glória que ganhei para Cristo saber e ver que essa luz de Deus gira em torno daquela alma por toda a eternidade, O meu nome estar associado a isso do que ter cada centavo de dinheiro em toda a terra porque eu teria que perdê-lo todo Mas o que você enviar lá para cima é eterno E é por essa razão que estamos tentando E aí a